O sofrimento nunca é em vão de Elizabeth Elliot, prefácio Elizabeth Elliot morreu em 15 de junho de 2015 em sua casa em Magnolia, Massachusetts, Estados Unidos da América. Por ocasião de sua morte, ela sofria de demência havia muitos anos e estava, sem dúvida, pronta para partir e estar com o Salvador, sobre o qual ela havia ensinado a tantos com tamanha fidelidade. Sei que esse era o caso, pois foi assim que ela me ensinou. Não tive a oportunidade de conhecê-la, exceto no fim de sua vida, quando a demência já lhe havia roubado a voz, mas suas palavras estarão para sempre marcadas em minha mente e em meu coração. Ouça o chamado de Deus para ser uma mulher, obedeça a esse chamado, dedique suas energias ao serviço. Talvez seu serviço seja casar-se e servir ao mundo por meio de seu marido, da família e do lar que Deus lhe der. Ou talvez, na providência de Deus, você permaneça solteira a fim de servir o mundo sem o consolo de um marido, de um lar e de uma família. Seja qual for o caso, você conhecerá a plenitude de vida, plenitude de liberdade e, eu sei do que eu estou falando, plenitude de alegria. Essa citação de deixe-me ser uma mulher é uma das centenas que me desafiaram, encorajaram, frustraram e me guiaram em meu caminhar com Deus. Por não ter sido criada na igreja, não ouvi falar de Elizabeth Elliot, se não quando ela já estava com a saúde debilitada e havia parado de publicar e de gravar seu programa de rádio. Meu primeiro contato com seu ministério foi por meio do livro Através dos Portais do Esplendor e, imediatamente, fiquei viciada em sua escrita. Anos depois, como editora, conheci uma grande amiga de Elizabeth. Essa amiga fora discipulada por Elizabeth por vários anos e, antes de sua doença, uma profunda amizade se desenvolvera entre ambas. Essa amiga sabia que eu fora influenciada por seus livros e havia devorado todo o material de ensino que encontrei pela frente. Por isso, ela me enviou um presente que produziu muito fruto. Foi uma série de seis CDs chamada O Sofrimento Nunca É Em Vão. Eu ouvi esses CDs e fiquei maravilhada. Além de, possivelmente, ser o melhor material de todos os que ela já produzira, na minha opinião, estava entre os melhores materiais de ensino que eu já ouvira de qualquer pessoa. Consegui algumas cópias extras dos CDs, as quais dei de presente a diversas amigas próximas e todas também falavam com entusiasmo sobre a influência daquele material em suas vidas. Os anos se passaram e eu não consegui parar de pensar na clareza do ensino sobre o sofrimento que encontraram naqueles CDs. Eu sabia que aquele material renderia um livro excelente. Então, em 2012, tive a oportunidade de viajar com nossa amiga em comum, aquela que me dera os CDs com a própria Elisabeth e com seu marido, Lars Graham, para comparecer a alguns eventos no Texas. Elisabeth não estava bem de saúde e era incapaz de se comunicar verbalmente, mas, em alguns momentos, eu podia sentir a lucidez daqueles penetrantes olhos azuis conectando-se com os meus. Ela apertava a minha mão, tentava falar e eu sabia que ela estava me compreendendo. Eu lhe falei sobre como Deus a usar em minha vida e na vida de centenas de milhares de jovens mulheres, as quais jamais terem o privilégio de lhe dizer isso, como eu estava fazendo. A certa altura, percebi que eu estava cheia de revolta com Deus ao ver o sofrimento dela, enquanto tentava se comunicar. Eu não conseguia entender como Deus permitira que essa mulher incrível, tão dedicada a que ele sofresse dessa maneira. Naquele momento, ouvia a voz dela em mente, dizendo, a cruz é o portão de entrada da alegria. Acaso havia algum sofrimento maior que a cruz? Percebi que aquele sofrimento diante de mim não era de modo algum inconsistente com a mensagem que ela havia ensinado durante toda a sua vida. Quando este livro for publicado, terão decorrido mais de seis anos após aquela viagem com ela e quase quatro anos desde a sua morte. É uma adaptação bem sutil daquele conjunto de CDs que eu recebi muitos anos atrás. Jamais publicado em formato de livro, esse material foi originalmente apresentado por Elizabeth numa pequena conferência, ao longo de seis palestras. Eu apenas editei o conteúdo a fim de evitar que você, leitora, seja distraída por menções às palestras, à lição de ontem, assim como por referências temporais que já não mais se aplicam. Todo o meu esforço foi no sentido de preservar a voz peculiar e nítida dessa mulher e escritora. Minha oração é que este livro reapresente a obra de Elizabeth Elliot a uma nova geração, ao mesmo tempo que continue a aprofundar as sementes que ela já plantou em tantas de nós. Por fim, ao reler este prefácio, sinto que ela não gostaria de receber toda essa adoração. Por isso, devo reconhecer que Elizabeth Elliot era uma mulher como qualquer outra, apesar de seus muitos dons e fidelidade. Ela era imperfeita, uma pecadora, e estava sempre pronta a admitir isso. O que havia de extraordinário nela era a luz de Cristo, a qual brilhava através das muitas fendas criadas em seu ser pelas experiências extraordinárias de sofrimento. Mas isso nunca foi em vão. Jennifer Liel, outubro de 2018